Fraternas Saudações, aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela e nesta oportunidade, dignos irmãos e irmãs, dando prosseguimento a esta nossa sequência de vídeos curtos sobre os diferentes aspectos da filosofia esotérica, vamos abordar a linha da bruxa na palma das mãos, retornando, portanto, à quiromancia hermética ou à astrologia palmar. Como você vai localizar nas suas mãos, dos seus familiares, dos seus amigos, enfim, a região ou a órbita relacionada à mediunidade, a conexão com o mundo transcendental, a inclinação para o ocultismo, para os assuntos místicos ou religiosos. Esta é a nossa temática de hoje. Obviamente que recomendo que você não só visite os vídeos anteriores, como também assine este nosso canal, enfim, e que deixe aí o seu comentário, isso é muito importante também, se você localizou, enfim, quais são as suas principais dúvidas, temas e sugestões para outros vídeos, mas que também visite as nossas páginas no Instagram, no Facebook, é onde escrevo periodicamente sobre essas questões. Vamos direto ao ponto, dignos fratres e irmãs. Bem, em que região das mãos nós vamos localizar essa questão relacionada à espiritualidade? Em primeiro lugar, é essa região aqui, que vai corresponder à lua. Essa região é para onde você vai observar nas mãos dos seus consulentes ou na sua própria mão, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Lembrando que a mão ativa vai ser a mão do mundo objetivo, daquilo que você faz, executa, constrói, coloca em movimento. É a mão com que você geralmente escreve ou tem maior habilidade, enquanto que a sua mão kármica é a mão com que você tem menor habilidade. Ela vai falar sobre a sua missão de vida, aquilo que você deve propriamente exercitar nesta encarnação. Esta é fundamentalmente a diferença. Por isso que sempre que leio as mãos, eu tenho que ler as duas mãos, para que tenhamos uma visão de conjunto. Então esta é a região fundamental. Aqui no outro gráfico, no outro exemplo, vamos direto à linha da bruxa, que é o seguinte, a linha da bruxa, localizada, obviamente, nesta região, ela é uma linha na horizontal, exatamente aqui dentro. Isto é o que nós vamos chamar de linha de Hecate. Vamos dar uma parada aqui e fazer uma associação com o tarot, para que possamos bem compreender até por associação. Esta região das mãos vai corresponder no tarot ao arcano de número 18, anote, registra isso aí, que é o arcano do inconsciente, aqui nesta nossa perspectiva, representando os poderes ocultos. Toda esta região na palma das mãos, ela representa isto, as forças do inconsciente. Ela representa propriamente a conexão com o misto e com o oculto. Esta linha na horizontal, em especial, é o que nós chamamos de linha da bruxa. A linha horizontal, dentro da região lunar, ela é representada pelo arcano de número 2, o arcano da grande sacerdotisa, que é o arcano da magia, propriamente do oculto. É a linha da bruxa. A linha da bruxa, portanto, um outro exemplo, é uma linha na horizontal, dentro desta região. Ficou claro, condignos? Deixe aí nos comentários, se você bem compreendeu este aspecto. Esta linha na horizontal, portanto, ela vai falar sobre a inclinação, não só a mediunidade, como também a diferentes aspectos ou inclinações de natureza mística e ocultista. O indivíduo possui, portanto, aquele que tem esse alinhamento, uma missão de vida relacionada à espiritualidade, em que ele deve aprofundar-se com maior determinação sobre o assunto sobre os quais ele deve se aprofundar ao longo de toda a sua existência. Este é um ponto importante. Vejamos, dignos, que essa linha é a linha de Hecate. Hecate é, na mitologia grega antiga, a senhora, propriamente, da lua, da escuridão, da magia também, é a matrona de todas as videntes, de todas as médiuns, enfim, das adivinhas, de todas as bruxas. É a madrinha, propriamente dita, ou a matrona das bruxas. Por isso que essa linha é chamada também de linha da bruxa. Não bruxa num sentido sombrio, negativo, nefasto, malévolo, como culturalmente se tem. Não, mas de existir uma conexão com a própria magia. Muito embora estes aspectos também possam revelar sonhos um tanto quanto mais sombrios, conexão com um astral de uma oitava mais inferior, tudo também como aspectos um tanto quanto mais sombrios desta mesma conexão. Vamos a alguns outros sinais dentro desta linha, dignos, irmãos. Vejamos que nós vamos ter aqui também a cruz. Sempre que você estiver nesta região da lua, que é a área desse nosso estudo de hoje, ela representa a dificuldade. Se você tem muitas cruzes nesta região das mãos, isso vai, ou alguém que você esteja lendo, significa uma inclinação, por vezes também a loucura, um certo desequilíbrio psíquico, bem como também a obsessão espiritual e bloqueio de natureza psicológica e psíquica. Não é um bom sinal você ter cruzes exatamente na região da lua. Vejamos que a cruz, na simbologia astrológica palmar, ela vai designar a dificuldade. Ela vai designar um nó e, propriamente, uma circunstância mais tempestuosa. Então, a cruz simboliza dificuldade, problemática e até um certo desequilíbrio, mais ou menos intenso, a depender da profundidade com que essa cruz está posicionada. O que é uma cruz? É a interseção de duas retas. Quando você tem duas retas, não precisa ser certinha. Ela pode ser de um lado, para o outro, mas a cruz vai ser caracterizada assim. Bem, aí, outro sinal interessante é o asterístico, ou, propriamente, a estrela, que vai ser a interseção de duas ou mais retas. E aí, quando se tem a interseção de duas ou mais retas, você tem o dom, a capacidade psíquica, ou dons espirituais em especial. Vejamos que a cruz vai estar representada pelo arcano de número 15, que é o arcano do diabo, da confusão mental, da confusão astral, da obsessão espiritual. E a estrela vai estar aqui simbolizada pelo arcano de número 17, que é o arcano da estrela, no próprio tarô, simbolizando os dons espirituais, ou uma conexão espiritual. É aquele indivíduo que tem, por vezes, a facilidade de entrar em contato com o seu mentor espiritual. Esta região está, propriamente, posicionada nesse sentido. Agora, nós temos uma outra característica, também uma outra possibilidade, que é a linha da bruxa advinda de Saturno, ou seja, uma linha advinda lá do dedo médio até a Lua. Quando uma linha vem do dedo médio até a Lua, ela vai expressar a sabedoria, o intelecto, ou o indivíduo que é mais voltado para o ocultismo teórico, cerimonial, um ocultismo mais filosófico e mais místico. É o contrário da linha de Hecate, porque na linha de Hecate você tem um indivíduo mais intuitivo, mais voltado para a magia natural, mais voltado, propriamente, para o xamanismo, voltado para o próprio paganismo, para a bruxaria antiga, etc. Enfim, essas são as características. Agora, o indivíduo que tem uma linha de Saturno, que vem lá do dedo médio até a Lua, é um indivíduo mais filosófico, mais abstrato, e, por vezes, tendo dificuldade de colocar em prática a sua própria espiritualidade, exatamente pelo excesso de elementos do mundo pensênico. Então, é aquele que se debruça sobre a leitura, sobre a pesquisa, que vai se debruçar propriamente mais sobre as ordens esotéricas, tradições, simbolismo, mas tudo mais na teoria do que propriamente na prática. E aí, nós vamos entrar numa linha do sacerdócio. Depois, no outro vídeo, recomendo que você ative o sininho, porque você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos, nós vamos falar sobre a linha do sacerdócio, que é uma linha que vem lá do dedo indicador Júpiter, na astrologia Palma A, até aqui a Lua. Ou seja, o dedo indicador, que é o dedo da colocação propriamente da vontade, vai representar o comando, vai representar a chefia. Quando você tem uma linha que conecta Júpiter, ou seja, Zeus, ali o comandante, o chefe dos deuses, ali no alto do Monte Olimpo, e a Lua, nós temos uma ligação astrológica direta de comando, de chefia, e, portanto, de sacerdócio. Vejamos que são diferentes aspectos, dentro dessa questão da espiritualidade, dentro das mãos, que podem ser observados. Por um ângulo, nós temos a linha da bruxa, que é a linha de Hecate, que é representada pelo Arcanos número 2 do Tarot. No outro ângulo, você pode ter a cruz, que simboliza propriamente a dificuldade, fazendo aqui um breve resumo, que representa a dificuldade. Vamos ter, igualmente, a estrela, representada pelo Arcano 17, que são os dons psíquicos, quando essa linha, ela não está na horizontal, mas está na vertical. A divinda de Saturno, é um indivíduo mais intelectualizado, mais filosófico, melhor dizendo, mais teórico, enquanto que, quando esta mesma linha, vem lá do dedo indicador, de Júpiter até a Lua, nós temos o sacerdócio. Então, são estes os diferentes aspectos da astrologia palmar, relacionados à espiritualidade, que nós podemos observar. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este tema, nós vamos aqui intercalando este, com outras temáticas, que eu os recomendo. Sempre que você deixe aí, os seus comentários, e que também, curta este nosso vídeo, e nos acompanhe nas outras redes. Fraternais saudações, Frater Cassiano Camilo Compostela.